Letícia Collin não tem medo de mudar, pelo contrário. Só nos últimos 12 meses, a atriz se transformou três vezes, após se despedir do visual da Imperatriz Leopoldina em Novo Mundo Platinum ou Cabelo para gravar a série Cine Hollywood e, na sequência, escureceu os fios para dar vida ao papel atual, a exuberante rosa de Segundo Sol. Mudar é o que me atrai quando o Fernando Torquato, responsável pela caracterização, falou, morena, eu estava com o cabelo louro branco para fazer o Cine Hollywood. Falei cara, vamos fazer porque também acho que tem mais a ver com a personagem, conta. Sou muito aberta e disposta. Acho que uma das grandes partes da minha carreira é poder me ver com uma cara diferente. Letícia Collin e Edmilson, filho em Cine Hollywood, foto, Marcos Rosa, globo, eu imaginava como ia ficar, mas nunca é o que a gente imagina. Passei uns dias tomando susto no espelho falando, ah sou eu porque é muito diferente, né? Eu nunca tinha ficado com essa cor, mas eu estou apaixonada, diz a atriz. Estou achando incrível ser morena, é um novo mundo e as pessoas mudam quando elas se relacionam. Estou achando maravilhoso, aliás, acho incrível essa coisa de pensar na composição que vai desde a pele até a voz. E aí a pele mais bronzeada também entra nisso, explica. Pego um pouco mais de sol e o resto a gente complementa com maquiagem. É muito sol para manter durante 8, 9, 10 meses. Seria até agressivo para a minha pele porque sou muito branca, Letícia Collin e Rosa em Segundo Sol, foto, João Miguel Júnior, globo, além das mudanças externas, Letícia revela que Rosa também tem provocado algumas transformações internas também. Sempre que as personagens complexas, com assuntos difíceis e desafios, que me invadissem. Queria passar por isso, pensar sobre essas coisas, quebrar a cabeça, Letícia Collin em 3 fases, em Novo Mundo, Cine Hollywood e Segundo Sol, foto, João Miguel Júnior, globo, Marcos Rosa, globo, de repente me cair no colo essa personagem. Cada personagem vem para a gente se achar chacoalhado para fazer pensar, evoluir, desfazer crenças e levar isso para o público, atravessar as pessoas também com novos pensamentos, continua. Acho que sou atriz para que eu possa ser chacoalhada pela vida constantemente, é o que me interessa, mudar de ideia, repensar. A vida é muito ampla e, como ator, a gente pode olhar um pouco mais longe, você dá um zoom nas suas verdades e nas suas convicções.